Foi anunciado finalmente o novo cavaleiro de escorpião para ser lançado aqui em Sancti Awakening. Acordei hoje já com essa notícia e gostaria de compartilhar com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ennil de Sancti Awakening. E claro, é o Cardia de escorpião, que pelo que eu entendi na tradução, porque a tradução do chinês, eles às vezes traduzem os nomes bem estranhos, né? Tá ainda só naquelas informações de texto, né? De que que vai ter nas notas de atualização, ainda não temos gameplay. Eu vou mostrar pra vocês o que que tá nos textos traduzidos, né? Que que o Google Tradutor traduziu aí pra gente que tá assim, muito, muito confuso. Mas dá pra entender uma coisa ou outra no que tá lá no texto, beleza? Eu vou ler aqui pra vocês, eu vou passar pra vocês o que que eu entendi. Mas, assim que sair vídeos dele e tal, vou comparar com o texto que eu estou apresentando aqui pra vocês. Pra passar um feedback melhor, né? Do que que tá batendo, com o que eu entendi ou não. E também pra verificar a gameplay, né? Como ele tá, né? A animação dele, o visual dele, o estilo dele e tal, beleza? Então, bora lá. Esse aqui é o texto dele, tá gigante. Esse aqui é o maior texto que eu tive que tentar entender e... Ele faz muita coisa. Ele aplica sangramento, ele aplica redução de dano, ele se autobufa, ele faz muita, muita coisa mesmo, tá galera? Então é isso. Então eu coloquei aqui, ó. Eu vou deixar esse texto todinho no comentário fixado. Então a qualquer momento eu posso entrar em live pra fazer um react. Vamos ver se o Cax vai abrir live e aí eu faço o react dele. Eu pego o meu celular pra traduzir também, né? Os textos dele pra eu bater aí como é que vai ficar a tradução in-game, né? Talvez fica um pouquinho melhor eu tentando traduzir. Mas beleza, ele ficou traduzido como Calúdia, tá? Scorpion, Calúdia ou Cardio de Escorpião, tá? Mas, sei lá, né? Vai que esse Calúdia é um personagem novo também do símbolo de escorpião que a GT lançou, né? Tencente, né? Mas vamos lá. Pura coisa de estar achando que é o Cardio, tá? Vamos lá. A primeira habilidade dele, ataque básico, ele vai causar aqui sempre level 5, tá? Causa 100% de dano físico ao alvo e deixa duas camadas de veneno escarlate. No caso, a gente já vê que ele vai ser um debuffer também. Ele vai acertar os alvos e colocar esse veneno escarlate. Nos inimigos, beleza? E é isso que ele faz somente no ataque básico, tá? Outro personagem que vai ser bem interessante com múltiplos turnos. Ele no seu ataque 2, ele vai causar 200% de dano, né? Então já vê aqui que é o dobro ao alvo principal e deixa duas camadas de agulha de veneno escarlate. Aqui ficou traduzido, aqui não ficou traduzido. Coisas aí do tradutor, né? Aqui também ele vai lá, causa 100% de dano físico ao resto do alvo e deixa uma camada de crison veneno. Isso aqui é um outro debuff que ele vai aplicar também. Aqui, eu só não entendi, é se ao resto do alvo, se tipo assim, ele ataca o alvo principal, deixa o veneno escarlate e ataca todos os outros inimigos com 100% de dano, né? Ele vai dar um ataque básico nos demais e deixa um, eu acho que deve ser o veneno dele também. Eu acho que deve ser o mesmo veneno com contexto diferente, tá? Então a gente tem três nomes para o mesmo veneno, talvez. Mas eu acho que pode ser isso daqui também, tá? Ele dá um ataque em área, não tenho certeza que isso aqui ficou meio vago porque deu um enter, né? De uma tradução para a outra. Bora lá, para o próximo aqui, aqui já é as passivas dele. Chama do coração. Cardia pode queimar o calor do coração na batalha e se fortalecer através do calor do coração. Vocês vão entender que ele vai se autobufar. Ele aparentemente, ele tem uma mistura de Milo Divino com Thanatos. Isso mesmo. Ou outros que tem Barrinha, né? Então vocês vão ver que ele vai ter aquela coisa de evolução de ataque do Milo Divino e Barrinhas estilo Thanatos também. Não tão destrutivo, né? Efeito diferente. Então vamos lá. Quando uma unidade aliada usa dano cósmico para atacar, para cada 1% de redução do HP do alvo, Calugre adiciona 1 ponto no Calor Dourado. Lembra da Ira do Thanatos? Quando vai atacando, vai chegando 5%, até interar 100%. O Cardia vai ter isso também. Ele também tem com ataque físico, tá? Quando uma unidade aliada usa dano físico para atacar, para cada 1% de redução no HP do alvo, Calugre aumentará 1 Red Hat. Quer dizer, coração vermelho. Aqui ele vai ter duas barras, pelo que parece. Talvez ele vai ficar com duas barras em cima. Uma barra de dano cósmico que você causar e uma barra de dano físico. Isso pode ser interessante, né? Dependendo aí se você está usando o build de atacantes cósmicos, atacante físico. Ele vai poder encher essas duas barras. Isso aí vai ser bem interessante. Ou se tem um time muito físico, um time muito atacante cósmico, ou só, Ele vai encher uma barra muito mais rápido também. E aí ele vai ganhar novos efeitos. Que aí é a parte que eu falei do Milo Divino, que evolui as habilidades dele. Mas vamos lá, que ainda não acabou, beleza galera? Acumular ao atacar várias unidades. Cada ponto de calor dourado aumenta a velocidade de cardia em dois pontos. Então ele pode aumentar aqui até 200 pontos, né? Que 1%, né? É um ponto, né? Até interar 100. E cada ponto de calor vermelho aumentará a redução de calúrdia em 0,2%. Aqui então, a gente vê que ele vai ter uma redução de dano na medida que seus aliados Foram ir atacando também. Então 0,2 vezes 100, 20. É 20, né? Cálculo simples, eu estou usando o calculador. Então ele pode aumentar 20% na redução de dano. Ou seja, ele vai levar, quando a barra dele estiver no limite, 1, como fala? 4 quintos, né? De dano. Quando o valor de calórias, quando o valor de calorias atingir 100 pela primeira vez, Ele acionará automaticamente o coração flamejante, sei lá, o Burn Hurt. Então aqui a gente vê que você enxerga a barra dele, Ele vai tendo aumento de velocidade e vai ter aumento de redução de dano. E quando chegar a 100%, ele evolui aí a sua skill para Burn Hurt. Aqui, já atacou outro nome, né? Para variar. Por enquanto, estou conseguindo entender mais ou menos. Quando o calor dourado chega a 100%, Substitui o calor dourado, se eu não me engano, é um ataque cósmico, tá, velho? O vermelho é o físico e o dourado é o cósmico, se eu não me engano. Aqui, ó, calor dourado é do atacante psíquico, tá? Tem que decorar isso aí também. Olha a confusão para tentar passar isso aí para frente. Quando o calor dourado, então, que é o ataque cósmico, chega a 100%, Substitui o veneno, né? Que ele dá com o seu ataque básico, a segunda skill, Para veneno absoluto. Vamos colocar aqui como veneno absoluto. Tá bom que tem esse nome de Ian. E ele tem esse Juan também aqui, ó. Quando atingir o dano fatal, Solte esse ataque aqui. É quando ele falecer, parece que ele vai dar um ataque final aí, beleza? Pelo que eu entendi. Quando o calor vermelho, que é o do ataque físico, chegar a 100%, Substitua o veneno do ataque básico da segunda skill por veneno flamejante. Vamos lá, veneno flamejante, que a gente vai falar aqui. E quando receber dano fatal, solte outro ataque. Né? Que tá aqui, ó. O nome mais cabuloso. É... Rúdia... É, cardia, né? É fatalmente ferido, coração ardente foi acionado e... Táris é liberado. Pelo que eu entendi aqui, talvez... Quando ele tiver com duas barras dele cheia, ele poderá ter até dois efeitos ao ser eliminado, né? Então, pra cada... Cada barra cheia dele, ele poderá acionar um efeito a ser eliminado, né? De zero a dois, porque ele pode falecer mesmo, sem encher a barrinha também, tá galera? Isso mostra também uma dependência de um time muito mais ofensivo pro cardia, né? Pelo que parece aqui. Se você usa aquele time que retranca, que... Vou postar até um time de Mu, né? É, que eu já fiz o vídeo do Mu. Como vencer de Mu e os times que eu enfrentei, a galera não ataca e tal. O cardia vai ficar muito ruim nesse time. Vai ser um time bem ofensivo mesmo. Essa galera que ataca passivamente, né? Vai ser aí o ideal, né? Ou suporte que se causa um dano também. Ele vai ser dessa vibe, pelo que parece, os times dele. Eu gostei dessa vibe, né? Que já mostra aí também uma vibe de criar um time com estratégias únicas, né? Pra um personagem rodar também. Ele não se torna tão eclético, né? Isso aí limita ele também a ser bem na tier list. Ah, ele só joga nessas comp, aí isso aí é pior. Então vamos lá, estudioso. Não sei o que é isso. Mas antes da gente conseguir... Antes da gente prosseguir aqui, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Então bora lá. Vamos lá agora no Yuan Antares. Que é uma das coisas que ele ganha quando fica a 100%. Libere imediatamente... Deixa só pro Milo ficar normal aqui. Libere imediatamente uma agulha de veneno carmesim. No alvo que o eliminou. Desta vez consome a mana e é considerada a diferença máxima de velocidade entre as duas parques. Após essa habilidade ser liberada, Card será falecido. Né? Então Card falecerá. Melhor dizendo, né? Melhor português aí. Então aqui, ele parece que vai causar um dano. E quanto maior a diferença de speed, mais dano ele deve causar. Pelo que eu entendi. Talvez ele possa ser um personagem que tem uma velocidade de A ou um S aí. Ou imagino que ele deve ter uma velocidade talvez entre 300. Pra ele ficar muito rápido mesmo. Que eu acho que ele vai ser um atacante rápido. Né? Pelo que eu entendi aqui nas suas skills. E ele aumenta mais ainda seu speed. Pode aumentar até 200. Então vamos ver aqui a Blaze, né? Que é a outra barra. Depois de liberar essa habilidade, toda vez que a unidade inimiga se mover, ela liberará uma agulha de veneno. A Blaze... O Card será falecido no final dessa grande rodada até cinco vezes. Aqui eu não entendi essa habilidade, tá? Vou até ler aqui de novo pra vocês pela milionésima vez. Mas vamos lá. Depois de liberar essa habilidade, toda vez que a unidade inimiga se mover. É igual o Albáfrica, o Camus, o inimigo se moveu. Aplica lá um debuff. Ele liberará uma agulha de veneno escarlate. Eu não sei se ele vai marcar permanentemente esse inimigo. Toda vez que ele se mover, ele vai ganhar um... Um... Um debuff dele, né? Da... Do veneno escarlate. Enfim, eu não consegui entender essa parte. E vamos aqui para o... Aqui é... Ele causa... Talvez seja isso, né? Causa 700% de dano, mais a diferença de velocidade entre os dois lados. De dano físico ao alvo selecionado. A diferença de velocidade não excede a 500. E exona duas camadas de veneno no inimigo. Eu acho que esse dano aqui é quando ele falece, né? Que tá aqui em cima. Eu acho que é isso. Só que aí tá... Esse tá bem jogado, assim, sabe? Então tá difícil. Tipo... É isso. Agora vamos ver aqui. Ah, depois cadê o 700 aqui? O 700 tá aqui. Então vamos lá. Cada camada do veneno do inimigo aumentará o dano deste ataque em 10%. Então, para cada veneno que ele saiu aplicando, ele aumentará esse dano em 10%. Mas qual é o dano? É o dano de quando ele vai falecer. É o dano dele normal, do ataque básico, da sua segunda skill. Que eu acho que deve ser isso. Ele vai aplicando veneno lá. Só que o veneno é só para ele aumentar a quantidade de dano que ele vai causar no inimigo. Sacou? É... Como... É isso. Mas eu acho que é somente... Será que é só o card que vai aumentar o dano? Ou vai ser o time inteiro também? Isso aí nós teremos que identificar. Seria melhor o time inteiro, né? Ele viraria tipo um debuffer, né? Também. É... Vamos lá. Continuando aqui. O Crisopons Unido Flame Flow. Será que é isso? Causa 150% de dano físico a todas as unidades inimigas. E adiciona uma camada de veneno no inimigo. E esse aqui, alto 100, eu acho que é quando tiver a barrinha com 100. Aqui, se eu não me engano, é quando ele evolui o seu ataque básico e a sua segunda skill. Talvez, né? Porque aí a gente tá vendo que ele já aumentou o dano aqui e vai atacar todo mundo. Né? Aí ficou um pouquinho confuso em que situação que ele vai usar isso daqui também. E pra fechar, ele aumenta o dano recebido em 10% pra cada camada. Aumenta o dano recebido em 10% pra cada camada de veneno no inimigo. Tá aqui, ó. Aqui mostra que ele vai atacar o inimigo. Ele vai lá colocar dois serinhos de veneno. Então, toda vez que alguém atacar aquele inimigo, vai aumentar ainda mais o dano. Isso aí é muito bom. E será que essa skill aqui, que ele aumenta mais o dano, é porque ele vai ter esses dois bônus de 10%? Então, se ele deu o ataque básico e o inimigo, ele ficou com dois lá, veneno. Então, ele atacar de novo. Vai ter os 20%, porque ele tem dois, dele mesmo. E mais 20%, porque é pra geral ou não? Então, é isso pelo que eu entendi do Kardia, tá? O Kardia, ele é um personagem que, pelo que eu entendi aqui, ele vai ser o debuffer de redução de defesa dos inimigos, tá? E é isso. Vai aumentar a velocidade da turma. Da turma não, a sua velocidade. Então, ele pode ser um personagem que vai ser bem rápido. Aquele personagem que você vai começar a atacar primeiro. E os demais atacantes, vai aumentar o seu dano. Então, o Orfeu, por exemplo, vai causar mais dano. Seria um buff invertido, né? Que você causaria aí no seu time, ao invés de você buffar com o Lune, que aumenta lá 20% do seu dano, por exemplo. Ele vai causar mais 20% no inimigo. Eu achei legal, né? Eu acho que os jogadores talvez não vão gostar de nenhum Albáfka, né? Querer que ele imitasse, igual é o Miro Divino, né? Eu também imaginaria que ele seria um DPS. Mas, tipo assim, vai vir o Sukiô agora, pro global. E já vai vir dois atacantes. Normalmente, a Tencent não faz isso. Colocar dois DPS direto. Mas é isso. Esse aí é um pouquinho do card. Comenta aí o que vocês acharam. Me segue lá no NemLives também, pra gente trocar uma ideia. Quando eu ficar ao vivo lá, vocês vão ter a notificação. Eu vou fazer a live do React. Talvez o Cax, né? Quando eu tiver umas uma hora de live, talvez eu entro lá pra traduzir. E eu devo trazer esse vídeo à tarde, tá certo? Assim que eu ver a live, entender, traduzir, editar bonitinho pra vocês, eu trago aí a tarde. Então, fica ligado, tá? Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Que quando sair o vídeo aí, eu ver a live dele e conseguir traduzir, eu trago aí o meu vídeo pra vocês. Beleza? Então, fica ligado que se esse vídeo já estiver solto, vai estar no comentário fixado também pra vocês visualizarem. Beleza? Então, vou ficando por aqui. E para mais vídeos, vocês estão ligados? Vai ter alguns títulos nos cards, vai ter esse aí na tela. Valeu e até daqui a pouco, na live ou no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho